Bom dia galera, hoje dia 25, sábado, faixa de 8h30 da manhã, o caminhão, a carreta deu um problema de ar aqui ó, em Betim aqui, tava vindo, esgotou o ar, do nada, acabou o ar e travou. Eu parei nessa marginal aqui ó, próxima a polícia rodoviária, de Betim, entendeu, esperando socorro, só que era noite, tive que dormir aqui ó, tive que dormir aqui, agora o policial rodoviário tá vindo, veio aqui, me tratou como bandido, entendeu, pintou comigo aqui, e vai fazer uma multa. Mesmo eu falando pra ele que o caminhão tá quebrado, que eu tô esperando socorro, ele falou, se vira, se vira, aqui não é lugar de parar não, se eu ia parar onde, para o meio da rodovia, ele, problema seu, aqui não é lugar de parar não, pegou os documentos, a carteira, e levou pra fazer a multa, entendeu, agora eles dizem que um policial rodoviário, eles falam que é pra dar segurança pra nós, dar segurança o caralho, em vez de vir aqui com educação, oferecer algum apoio, veio aqui, veio aqui, me desacatar, entendeu, jogou, tratou igual um cachorro, ver se isso é papel de fazer, de um policial rodoviário, entendeu, me deu meia hora pra sair daqui, e falou que é pra mim se virar, vê se tem base, você trabalhando, dá um problema mecânico, e um vagabundo de um policial rodoviário, em vez de, de dar socorro, de oferecer ajuda, chega aqui, falta bater na gente, é esse nosso Brasil, gente, é esse nosso Brasil, entendeu, é esse nosso Brasil, policial rodoviário, um bando de vagabundo, só serve, só pra ferrar os outros, bandido que é bom, não pega nenhum, que tá roubando na Fernandias aí, ó, esparrama esse vídeo aí, galera, esparrama esse vídeo aí, policial rodoviário aqui de Betim,